Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Independentemente do horário que vocês estejam assistindo o vídeo Chego aqui para mais um bloco de questões da lei orgânica, tá pessoal? E é o seguinte, vai ter aí o revisaço código tributário, tá? Você quer fazer aí para esse cargo? Revisaço código tributário Serão muitas questões aqui inéditas, certo? Todos os meus cadernos aí, então Hoje para amanhã vai sair o cadernar-se do código tributário de GQ, fechou? E outra coisa, pessoal, quer adquirir os cadernos? Faltar uma semana de prova, hein? Dá tempo ainda Entre em contato com o WhatsApp, que está na descrição desse vídeo aqui Também vai aparecer aqui na tela, tá? O número Entra lá, fala comigo, pagamento, pix, boleto, cartão de crédito Vamos lá? Primeira questão, pessoal, diz o seguinte Quem quiser, pausa o vídeo, certo? Lê a questão atentamente Pausa, responde e só volta para conferir, tudo bem? Diz assim Os poderes legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno Com a finalidade de E recursos públicos por entidades de direito privado C. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município D. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional E. O responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade Dela darão ciência à comissão competente, sob pena de responsabilidade solidária Então, qual o gabarito, pessoal? A, B, C, D, O, E Vamos lá, conferir Gabarito, pessoal É a letra B, tá? Que diz o seguinte Comprovar a legalidade e avaliar os resultados Quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária Certo, né? Financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública Bem como da aplicação dos recursos públicos por entidade de direito privado Então, ali tem exceto, né? Mas não é exceto, tá, pessoal? Não é excluindo, tá? Então, o gabarito aqui, que está errado, é a letra B Próxima questão, vamos lá Leia as alternativas e marque a correta Letra A Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos B Os vereadores deverão ser submetidos a julgamentos perante o Tribunal de Alçada nos termos da Constituição do Estado C Os vereadores são obrigados a testemunhar perante a Câmara Sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato Sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas ou deles receberam informações E D Todas estão corretas A, B, C ou D Marca aí Tá? Pausa o vídeo, pessoal Leia com atenção, para não errar E vamos embora Gabarito está na letra A Tá, pessoal? O teste é a letra A Por quê? E os dois a gente vê aqui, os erros, certo? Parágrafo primeiro e segundo Pausa o vídeo aí, dá uma lidinha, tudo bem? E vamos seguir adiante Próxima questão aqui Diz assim Dentre as proibições impostas aos vereadores Marque a errada Firmar ou manter contrato com pessoa física de direito privado Autarquia, empresa pública, sociedade economia mista ou empresa privada concessionária de serviço público municipal Salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado Inclusive os de que sejam demissíveis adnuntum Nas entidades constantes na linha anterior C Ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gostem de favor da corrente de contrato com pessoa jurídica De direito público do município ou nela exerça função remunerada D Ocupa cargo ou função de que sejam demissíveis adnuntum E aí, qual está errada? A, B, C ou D? Pensa aí Responde Vamos lá pessoal para o gabarito Letra A Certo? Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica Não físico, tá? D, público Autarquia, empresa pública Sociedade, economia mista Ou empresa privada Concessionária de serviço público municipal Salvo quando o contrato obedecer a cláusula uniforme Fechou? Acabou que tá assinado, saiu aí A, que é errada é a letra A Próxima questão, vamos lá Deixa eu sair aqui Perde o mandato variador exceto Quer sofrer condenação criminal Em sentença transitada em julgado B Cujo procedimento foi declarado incompatível com decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes C Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa D Que deixar de comparecer em cada período legislativo anual A quarta parte das seções ordinárias da Câmara Salvo doença comprovada Licença ou missão autorizada pela Pedilidade Eu acho que isso aqui tá errado, tá? Mas, tudo bem Eu vou entrar aqui É Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos Então, qual que está errada? Vamos lá Pensa aí direitinho, tá? Marcar aí, vamos embora Gabareto letra D Diz assim Que deixar de comparecer em cada período legislativo anual A terça parte Tá? Não é a quarta parte A terça parte das seções ordinárias Salvo doença comprovada Licença ou missão autorizada pela entidade Então Gabareto aqui, pessoal Não é Cadê? Quarta parte, tá? Deixa eu Terça parte Deixa eu ter uma questão A última questão de hoje, tá? Essa última aqui Depois a gente se vê Mais tarde com outro vídeo, tá? Amanhã terá mais Como disse Até sexta-feira teremos questões aqui, tudo bem? O vereador pode licenciar-se Exceto Por motivo de doença B Para tratar com remuneração De interesse particular Desde que o afastamento Não ultrapasse 120 dias Por sessão Lei legislativa C Para desempenhar missões temporárias De caráter cultural Ou de interesse do município D Não perderá o mandato Considerando-se automaticamente Licenciado O vereador investido Num cargo de secretário municipal Secretário, ministro de Estado Ou diretor de direito Ou diretor de órgão Da administração pública direta Ou indireta do município Marcar errada ABCUD Chegou até aqui no vídeo Não é inscrito ainda Se inscreve para ajudar O canal a crescer Cada vez mais Deixe o like Se vocês estão gostando Para trazer mais vídeos, tá? Bota uma meta aí Para o mínimo de 50 likes Nesse vídeo, tá? Pessoal Põe o presente Sexta-feira Tudo bem? Me ajudei com essa meta aí Fechou? E vamos embora Finalizando o caderno, pessoal Nosso gabarito É a letra B Vou colocar aqui, tá? Cadê? Gabarito da letra B, tá? Porque ele disse Que é sem remuneração, tá? Não tem essa de remuneração, pessoal Fechou? É isso aí, pessoal Um abração a todo mundo Espero que vocês gostem De este vídeo Que estejam ajudando vocês aí Na aprovação do GQE Estou sempre para cada um de vocês, tá? Confia em Deus A aprovação vai sair Fechou? E tem concurso novo Na área da Bahia CRN Quem quiser Vou trazer materiais em breve, tá? Primeiro eu estou terminando Os trabalhos aí Quando terminar Eu começo CRN Então Abração a todo mundo Deus abençoe Fui